Aí, Léo, você tem certeza que aquela ricaça vai dar um pé na bunda do teu irmão? Ah, Manolo, qual a primeira coisa que a mulher pensa na hora de casar? Essas amigas vão ficar com inveja do marido. Agora, você consegue imaginar a Marina Drummond entrando num salão de cabeleireiro e dizendo para os colegas que tá de casa com caixa de restaurante? Eu não consigo. Agora, você tem que falar isso pra ele, não pra mim. É porque você não conhece a peça. Ia ficar todo ofendidinho. Desce uma cerveja, por favor. Mas eu já sei o que eu vou fazer.